O Sabores da Cidade está no centro de São Paulo. Hoje nós vamos mergulhar no universo dos doces portugueses. O mais tradicional deles, sem dúvida alguma, é o pastel de nata, mais conhecido como pastel de Belém. Mas esse doce não está sozinho não. A conceitaria portuguesa é riquíssima e tem um doce mais gostoso do que o outro. Quer ver só? Vem comigo! O Rui é português, nasce do interior de Portugal e há mais ou menos 5 anos ele abriu aqui em São Paulo uma casa que serve mais de 40 tipos diferentes de doces portugueses. Mas esses doces têm algo em comum, não tem? Sim. A doceria portuguesa é muito ampla em termos de variedade, mas tem algo em comum que é os ingredientes de base, o ovo, o açúcar e a amêndoa que é muito abundante em Portugal. Portugal, historicamente, tem uma plantação, um cultivo de amendoeiras muito grande. E é verdade que nos doces se usa mais a gema do que as claras? Porque nos conventos as claras eram utilizadas para engomar as roupas. Verdade. Não era só para engomar as roupas. As claras tinham várias aplicações, nomeadamente na produção de hóstias, no clareamento do vinho branco e sim para engomar os hábitos dos monges e das freiras. Nós aqui no Brasil conhecemos muito o pastelzinho de nata, que é o pastel de Belém, né? Que é bem famoso. Mas quais outros doces? Pastel de nata. Pastel de nata? Belém é só o feito em Belém em Portugal, é isso? É, é uma marca de um pastel de nata. Entendi. Mas quais outros doces são famosos para vocês? Tem o Tocinho do Céu, que é um doce muito conhecido em Portugal e também da origem conventual, como o nome indica. E tem uma variedade de doces, os papos de ânimos, tem o travesseiro de Sintra, tem o pastel de Santa Clara, tem uma série de doces, os ovos molos de aveiro, que são doces que têm séculos de existência. Receitas muito antigas, então? Muito antigas. E preservadas. E preservadas. Então quer dizer que você não vai me ensinar hoje a fazer pastel de nata? Acho que não. Não vai? E por que isso? Por que vocês guardam a sete chaves, a sete chaves? Porque é uma tradição e ela está nas mãos dos chefes confeiteiros que herdam de família e para a família, ou que de alguma forma vão herdando esse conhecimento e preservam-no de uma forma bastante queixada, digamos assim. Poxa vida, então eu vou embora daqui sem aprender a fazer nada, é isso? Não tem nenhum outro doce que eu poderia aprender a fazer? Podemos. Qual? Qual doce? O disco. O disco? Esse aqui? Sim, é uma massa folhada, também com doce de ovos e com glacê de açúcar coxinho. Deu pra perceber que a receita deste pastel de nata, que é crocante por fora e bem cremoso por dentro, é mantido a sete chaves. Mas eu juro pra você que hoje eu vou descobrir como é que se faz um legítimo pastelzinho de nata, ou eu não me chamo, como ela domina. O responsável pelo preparo desses doces deliciosos é o chefe confeiteiro Joaquim, que irá me ensinar a fazer então o disco, é isso Joaquim? É isso mesmo, o disco. É um doce muito fácil de fazer? Bem fácil. Lá em Portugal vocês comem esse docinho que ocasião, tipo no dia a dia? Todo dia nós comemos o disco. Todo dia é dia de disco? É, todo dia é dia de disco. Entendi. E quais são os ingredientes para fazer esse disco? Temos massa folhada, glacê, doce de óculos. E aí você vai passando então para alisar essa massa numa máquina. Exatamente. Tem várias voltas que tem que se dar para ela ficar bem lisinha. Entendi. Aí você cortou então no formato do doce, que é esse disco. E aí é só colocar então o recheio e está pronto o doce. Exatamente. Agora vamos colocar a glacê por cima, vai a cozer no forno, onde estiver bem sequinho. Então nós vamos rechear com o doce de óculos. Você é de onde, Joaquim? Sou de Évora. Évora. Meus avós são portugueses, então... Quanto tempo de forno? Aqui é rápido, né? 25 a 30 minutos. Ah, é bastante. 25 a 30 minutos em quanto? Entre os 210 graus, 220 graus. Fechou. Vamos abrir? Olha que bonito como cresce, né? É massa folhada, ela cresce bem. Sim, são várias camadinhas então de massa folhada. Exatamente. E tem bastante creme, né? Sim, muito creme. Tanto dentro como fora. Exatamente. Oba! Disco pronto, agora vamos para a próxima receita, pastel de nata. Vamos lá? Não, não, essa não. Essa é muito segredo. Eu tentei. Vocês viram que eu tentei. Ah, mas eu posso pelo menos então experimentar um disco e um pastelzinho? Claro que pode. Posso? Então tá bom. Vamos para a parte difícil, né? O disco está aqui. Olha só como ela é crocante. Massa folhada bem... Olha! Uh! E esse creminho de ovos aqui dentro. É bem bom. Que delícia, gente. A receita é muito simples. Faz a sentada porque é muito gostoso. Que delícia. Muito bom. Esse creminho de ovos faz toda a diferença no doce. Agora vamos ao pastel de nata, o famoso. Esse é o meu doce português favorito. É bom demais. Olha a cremosidade desse creminho interno no pastel de nata. Esse docinho realmente é um sonho. Ele é bem crocante por fora e absolutamente cremoso por dentro. Eu não consegui a receita, mas eu vou conseguir. Afinal, eu já visitei vários lugares aqui em São Paulo, várias docerias. Uma vez eu consegui ver um pouquinho do processo de fabricação do doce, mas eu não descobri o segredo. Aí eu fui até Portugal, visitei o bairro de Belém, que faz tradicionalmente esse doce e dei de cara com a porta. Atrás dessa porta trabalham as pessoas que detêm o segredo do pastelzinho de Belém. Quantas pessoas sabem esse segredo? São quatro. Só quatro? Você sabe? De parte, ainda não sei completamente, mas são, no fundo, os três chefes ou mestres que trabalham aí dentro, que fazem a massa e o creme todos os dias e depois há o gerente da firma que também sabe o segredo. Portanto, apenas quatro pessoas neste momento sabem como fazer os pastéis. Bom, não descobri o segredo do pastelzinho de Belém, mas uma coisa eu vou descobrir. Que gosto tem esse famoso pastel? Espera aí que eu já conto. É muito diferente dos nossos doces. Muito mesmo. Ninguém quis me contar o segredo, mas eu juro pra você que hoje eu descubro ou eu não me chamo fome ou ela não é mesmo. Adivinha só onde eu estou? Na minha casa, na minha cozinha. Eu disse pra você que eu não ia desistir enquanto eu não achasse alguém que me ensinasse a fazer os famosos pastéis de nata. E eu achei uma pessoa indicada pelo meu querido amigo Franchuli, que é um cozinheiro de primeira, que faz aqueles pastéis de nata do jeito que a gente gosta e que é português. E ele está aqui. Venha para cá. Tudo bom? Seja bem-vindo à minha cozinha. Me conte só, você faz pastel de nata, então? Você não é chefe. Você é só cozinheiro e português? Exatamente. E você está sendo muito legal de dividir conosco a sua receita, porque as pessoas têm um segredo com ela, né? Não gostam de contar pra ninguém? Todo português é assim? É. É fiumento com essa receita? Ah, porque também é normal, né? É normal. Porque a pessoa também tem que esconder um pouquinho do seu segredo, senão. Entendi. Mas hoje você vai ensinar a gente a fazer, então? Não, sim, hoje eu vou ensinar a fazer como é que são os processos. Mas é evidente que não dá pra fazer aqui tudo direitinho, porque, por exemplo, a massa folhada, como eu faço, tem que estar uns dias no frio. Não dá pra fazer aqui. Mas tudo bem, até ele não tem processos mágicos. Qual que é o primeiro passo, então? É fazer essa massa, é isso? Vamos comer essa massa? O primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer a massa, né? Temos que inserir aqui a farinha, né? Tá. Agora até vamos inserir primeiro o sal, um pouquinho de sal, né? Quanto de farinha você colocou? Aqui neste caso são 500 gramas. E depois, outra por menor é a água que tem que ser gelada mesmo. Água gelada? É. Quanto de água você vai colocar? 250, aparentemente, também depende da farinha, né? E a massa fica assim, bem homogênea, então, pronta pra receber a manteiga. Exatamente. É uma massa folhada, essa. Agora que vamos colocar a manteiguinha e dar as voltinhas pra ela ficar, não tem que ser. Perfeito, então. A massa já está descansada. Exato. Agora vamos, com o dobro, fazer o processo seguinte junto com a farinha. Vai. Então, o segredo da massa folhada é colocar essa manteiga e dobrar. Mas é preciso muitas voltas ou não? Não. Quantas voltas, mais ou menos? O ideal é duas. Duas voltas e a massa está pronta. Exatamente. Combinado. Massa pronta. Você colocou um papel filme e nós vamos descansar essa massa por quanto tempo? Uma hora na geladeira. Uma hora na geladeira. Enquanto isso, vamos para o recheio. O recheio do pastelzinho de nata é dividido em várias etapas. A primeira etapa é fazer uma calda. Uma calda que aparentemente é simples, mas que faz toda a diferença no doce. O que você usa nessa calda? Levo o açúcar, 365 gramas de açúcar, 175 ml de água, levo uma bordela de limão e canela. E aí você cozinha. Exatamente. Vai numa canela, ela até ferver e depois levantar a fervura. Mais ou menos 3 minutos e depois eu tiro essa calda e coloco num recipiente fechado durante vários dias, que é para ela ganhar a sua consistência e ficar com outro aroma. Encontramos o primeiro segredo do pastel de nata que é essa calda ser guardada por alguns dias. Volta para a panela, a sua calda e o que mais? Depois da calda estar prontinha, fria, ter descansado os dias que tem que descansar, a gente vai fazer até o processo, o segundo processo, que é aquecer o leite, dissolver a farinha na água ou no leite, como quiser, e inserir no leite quente. E então fazer um tipo um bechamel, tipo um cremezinho. Para isso você precisa de 500 ml de leite, 40 gramas de farinha e 35 gramas de amido de milho. Nosso creme está quase pronto. Exatamente. Chegou o momento então de ele receber as 4 gemas e um ovo inteiro, é isso? Exatamente. Vamos colocar? E agora nós vamos montar esses pastéisinhos. O primeiro passo então é abrir a massa. Exatamente, tiramos o risco. Abrimos a massa, agora você está colocando um pouquinho de água, né, para servir de cola para a nossa massa e você vai enrolar? Exatamente. Aí eu achei que ele ia fazer o quê? Cortar essa massa e já colocar na forminha, mas não, ele me disse que essa massa tem que descansar por quanto tempo? Três dias. Três dias. Então para garantir o verdadeiro sabor do pastel de nata tem que descansar. Exatamente. Por quê? Porque ela na geladeira vai ficar firme. Dá para usar sim, mas você não recomenda. Exato. Não, no meu caso não. Mas vamos usar hoje. Mas há pessoas que fazem isso. Não dá para esperar três dias. Vamos fazer assim mesmo então. Tô? Tô? Tô. As camadinhas, né, da massa? Então, agora a manteiga, como estás a ver, ó, ela está a molde, mas ela se tiver durante três dias, ela aqui vai escutar mesmo as camadinhas. Hora de colocar o creme então. E como o creme é líquido, você prefere colocar numa jarrinha? É. Que é mais fácil de despejar, né? Exato. Colocamos bem cheinhos, né? Ó, com creme. E tá pronto? Tá. Tá gostoso? Eu vi que você experimentou. E agora coloca no forno convencional por quanto tempo? Vinte minutos. Vinte minutos. Em que temperatura? 200, o máximo. O máximo que eu puder. O máximo que eu puder. Com os meus colegas aí no Mulheres. Mas muito obrigada pela sua generosidade, por dividir os seus segredos com a gente. Tô muito feliz. Eu também. Eu também agradeço a oportunidade que me deram de vir aqui, principalmente o teu apartamento, né? E tô feliz por isso e espero que tenham aprendido alguma coisa e que o pastel seja delicioso. Perfeito. Então tô chegando agora com pastéis fresquinhos, direto de um português legítimo, pastéis de nata. Tô chegando. Oi, lindezão. Tudo ótimo e com você? Também. Chamativa e fito. Com certeza. Vem pra cá. Sem os dois não tem graça. Essa mesa tá enorme hoje. Nossa. E não é impressionante pensar... E linda. Linda, né? Todo mundo assim. Eu gostava tanto de mamona. Eu também, gente. Gostava tanto, tanto, tanto. Foi impressionante pensar que todos esses doces aqui, eles têm a mesma base? É tudo gema, açúcar, em alguns tem amêndoas, em outros tem foco. É maravilhoso. E eles conseguem uma diversidade de doces, são mais de 40 tipos. Nossa, gente. E são doces históricos. E eu amo doce português. Doces conventuais, desde o século XV, são as mesmas receitas. Que coisa impressionante. Por isso que eles têm tanto, assim, apreço, né? Tela receita. E amêndoa trituradinha? É amêndoa trituradinha. Algumas têm, outras não. Então, vai variando, mas a base é igual. E eles fazem muito apego, assim, né? Muito apego, muito. Aí não querem ensinar. Aí, por sorte, nós conseguimos hoje a receita do pastel de nata. Mérito seu. Mérito seu. Foi difícil, hein? Foi na minha casa. Tive que lavar louça, limpar o chão, depois da gravação. Mas valeu a pena. Espero que você goste e faça na sua casa. E tá aqui o resultado, que é o pastel de nata clássico. Você gosta? Amo. Quer experimentar? Sim. E Cecília, eu sei que você gosta mais de um chocolate, né? Gosto mais de um chocolate. Então... Eu já vou te dar a variação que é de creme de avelã. Espera só, porque é nada mais de um chocolate. Oi, a gente. O Hermínio, que me ensinou a receita, ele gosta de mudar os recheios. Olha como é bonito. Então, tradicionalmente, é um creme de ovos. Mas aí ele faz de creme de avelã, ele faz de arroz doce, de pistache, até de feijão aqui, ó. Feijão com amêndoas. Ai, será que é bom isso, gente? Feijão? E vai colocando recheios diferentes. Mas não é espetacular? O pão é bom demais de um chocolate. É, vamos dividir aqui? Muito bom. Você quer provar, tia? O Simar falou pra eu não comer esse, que eu só posso comer o de feijão. Fiquei com pena. Eu também. Tia, olha, o Simar não faz isso com a tia. Pra eu te dar este aqui. Ai, não. É o de feijão com amêndoas. Não, mas depois você vai comer esse daqui também, tia. Esse aqui, ele falou que é para você. Ai, feijão importado. Tia, se foca o mundo de chocolate. Beijão com amêndoas. Já vê se é gostoso. Conte para a gente. É, vai surpreender o eu e você, né? Porque um dos dois vai sair surpreso daqui. Olha a mordidinha que a tia deu. E aí? Te surpreendeu? Esse daqui é maravilhoso. Esse que vocês fizeram é? É, esse é de feijão. E essa receita, se você em casa perdeu algum detalhe, daqui a pouco está no site. Todos os passos desse pastel. Mas ele mostrou passo a passo. Ele foi generoso, Pam. Tá maravilhoso. Inclusive, como se faz a massa folhada, que dá um trabalhão, né? Mas se você gosta e quer fazer, ou então compre a massa folhada pronta e faça só o creme e asse o pastelzinho. O que você achou, tia? Qual que você preferiu? De feijão ou normal? Ah, de feijão, né? Ah, de feijão. Não tem gosto de feijão? Tem gosto de feijão? Não, não tem. Gente, eu gosto de tudo. Mas é que esse aqui é a nata demais, né? E o curioso é que chama pastel de nata e não tem nata. Você acredita? É. Chama pastel de nata e não tem. Tem um aqui, ó, que é o Tocinho do Céu. E o Tocinho do Céu? É esse aqui. Ele chama Tocinho. Ele é feito com coco, mas no passado ia banha de porco. Por isso o nome Tocinho. Mas hoje em dia não é feito mais com banha. Em Portugal, alguns lugares ainda usam a banha. Não tem gosto de feijão. Esse não. E aqui a base são as gemas, o coco e é isso. É isso que temos. Pode ter uma dúvida. Pastel de nata é a mesma coisa que pastel de Belém? É. Só que Belém é uma marca. Ele falou ali. É uma pastelaria lá em Belém, em Portugal. Então é uma marca. Uma marca portuguesa. Na verdade, o nome ficou famoso porque Belém, que é um bairro de Portugal, é famoso por fazer esses pastéis. Só que nata seria um nome... Nome correto, vale. E Belém é mais marca. Entendi. Mas os doces portugueses, olha, eles costumam ter o nome da cidade de origem. Então é Travesseiro de Sintra. Esse Tocinho do Céu. É incrível. Você jura, hein? Não. Mas é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Ai, que bom. Vocês gostaram? Não tem porco no tocinho. Gente, eu não larguei o de chocolate. Esse tem coco. Esse tem coco. Ah, tem coco? Esse tem coco. Experimenta outro, então. O que é esse negócio, esse disco aqui que eu nunca ouvi falar? Esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui é o disco. Nós mostramos também na matéria. Esse aqui é feito de massa folhada com creme de ovos. Nunca vi. Na matéria eu digo, faça em casa e eu não dei a receita porque na edição acabamos cortando, mas vamos colocar no site, tá? Então se você quiser fazer o disco em casa, vai ter receita no site também. Mas pessoalmente ele é mais bonito do que... Ele é muito bonito, né? Ele é muito... Porque a massa folhada, ó, cresce. E aí ele é recheado com esse creme de ovos e por fora também tem o mesmo creme. Ele não é só recheado, ele é generosamente recheado. Generosamente recheado e é muito saboroso. Esse eu experimentei. Né, tia? Prefito, esse é o travesseiro. O nome diz por conta do formato. Então ele tem esse nome porque ele parece um travesseirinho. E esse é de chocolate. Ah, eu vou bem provar também. Eu sei que você gosta. Nós estamos fazendo bonecagem. O que vocês fizeram? Vocês estão felizes? Nossa senhora, eu e a tia. Nossa, a gente está se divertindo aqui. Vocês estão felizes? Olha, olha o travesseiro, gente, como é generoso também, ó. Olha que bonito. Não é? E a dobra, né? Uma dobra. E é fofinho aqui embaixo, viu? Parece um travesseiro mesmo. Parece mesmo. E, Rei, o que você achou aí? Maravilhoso. Do disco, né? Não é maravilhoso? Nossa. Esse também é muito bom. Esse é muito bom. Essa cobertoria. Todos os doces são muito gostosos, né? Todos muito gostosos, verdade. Mas muito mesmo. Não é muito gostoso? Vamos lá, vamos continuar. Gente, ó, vamos mostrar essa mesa inteira, porque é impressionante, né? A quantidade de doces que existem em uma mesma confeitaria. Tudo isso aqui, ó, são doces portugueses. Então, aqui todos têm os mesmos ingredientes e são variações diferentes. É um mais gostoso que o outro. E o legal é que os doces, eles levam o nome do local que eles ficaram famosos. Então, aí tem o pastel de Belém. Aí, esse aqui, ó, é o pastel de Santa Clara, que ele é idêntico ao pastel de Belém, só acrescenta amêndoas. Então, as regiões colocam um novo ingrediente, usam os mesmos ingredientes e criam formatos, ó. Este pastelzinho é completamente diferente desse. Diferente. Mas ele é feito com basicamente a mesma coisa. É só o formato. E muda o formato, muda o sabor, né, Pã? Muda o formato, muda o sabor. E esse, como se chama esse de anjo aí? Esse aqui é bem interessante, né? Um papo de anjo. E essa é da tia, que ela sempre chama de anjo. Tia, quer experimentar esse? Acho que esse eu quero provar também, porque eu nunca experimentei. Pera, mas eu também quero. Então, esse aqui, na verdade, é uma gema cozida. Não, prova a Tibar que tá brigando. Mentira. É uma gema cozida numa calda de açúcar. Gente, mas é uma gema desavestruz, pô. Olha como é grande essa gema. E aí, eles batem, eles fazem como tudo numelete, na verdade. E aí, eles cozinham essa gema que parece um pêssego mesmo. Eu nunca experimentei. Ah, eu vou tirar um pedaço do seu também. Ah, mas tem consistência de gema mesmo, ó. Mas não é, não é. Não. Não é gema? Tem um pãozinho aí? Eu acho que tem, né? Então eu tô falando tudo errado? Não, não sou. Não é gema. Mas tem alguma coisa a mais aqui mesmo. Tem. Acho que eu preciso da ajuda dos sabores do chefe. Mas é que a gema não cristalizou e virou espuminha? Delícia. Nossa, maravilhoso. É uma gema isso aqui mesmo. É uma gema, gente. Tem gostinho de ovo. É impressionante o gosto. Tem gosto de ovo. Mas é só gema? É gema. Eu acho que é uma gema que cristalizou em algum ponto. É, bem curioso esse doce, não é? A gema já viu. Eu não vi como foi feito. Eu não é dos meus favoritos, mas não é. Vocês gostaram? Nossa. Eu achei um pouquinho estranho também, porque a fita foi desertinha. O meu paladar da tia é muito parecido com a doce, né, tia? Tem um gostinho de ovo. Eu achei um gostinho de ovo um pouco forte. Amo ovo. Eu também. Amo ovo. Nossa, ovo, gente. Você gosta tanto dessa confeitaria. E a bola de berlim aqui na frente, ó, que é o nosso sonho. Ai, que maravilhoso. É um doce que nasceu na Alemanha. É o nosso sonho, é verdade. E aí ele foi adaptado para o doce português. Então aqui o creme é de ovos, o recheio. E nós no Brasil colocamos o quê? Chocolate, doce de leite. E na verdade é um doce alemão que foi mudando. E já brasileiraram também aqui, né? Porque esse aqui é de paçoca, ó. De paçoca. Eles não acham isso o fim da picada? Então, na verdade, ó, quem criou isso foi o Hermínio, que é esse chefe que me ensinou. Em Portugal você não vai encontrar jamais um pastelzinho de paçoca. Mas eu achei muito curioso, né? Misturar um pouco da tradição portuguesa. E ele faz também, re, os salgados. Olha só. Então tem de frango, tem de carne seca, de bacalhau, de camarão, de ricota, de cogumelos e por aí vai. Quer um de camarão? Não, o camarão já não pode. Ô, que sacanagem, né? Preciso agradecer a Casa Matilde, o site deles é casamatilde.com.br. O nome do Hermínio é Hermínio Governo. O telefone dele é 11 999498899. 11 999498899. Mas assim, tudo muito gostoso. Muito gostoso, né? É demais da conta. Doces surpreendentes. E eu recomendo que você faça essa receita em casa porque deu muito trabalho, viu? E é muito gostoso. Gravar pra vocês e é muito gostoso, vale a pena. Mande uma foto pra gente se você fizer, né? Ai, boa, boa. De frango, tá muito bom. Boa, manda pra gente. Pra gente ver o resultado do seu pastelzinho de nata. Tem que provar esse salgado também. É fantástico. Esse de frango é muito bom. É bom demais. Tem até de bife de pé, gente. De caramelo. Ai, meu Deus do céu. De linguiça. De linguiça. Dá pra passar o dia inteiro aqui só experimentando doces portugueses e saudades. Fica. Posso ficar? Fica aqui provando. Vou provar mais um dia. Tia, come tudo. Tá bom. Não passa a vontade.